Muito bem pessoal, agora vou mostrar uma coisa bem bacaninha aqui com o format ainda Vamos botar aqui esse cara e vou mostrar para vocês o uso do format só que manipulando strings Format strings, olha só que bacana Então vejam que aqui a gente fez isso daqui, beleza, formatou essa string aqui Veja que ele trouxe aqui tranquilamente para mim, deixa eu fazer uma coisa aqui, ctrl c, ctrl v Formatando strings, olha só pessoal, deixa eu botar aqui O nome meu é, e daí eu vou trazer aqui Opa, aqui não é o, eu preciso usar o string format, né meu filho Olha só, o meu nome é, o meu nome, vou botar aqui A minha idade é, certo, e boto aqui a minha idade, certo Bom, eu vou mentir um pouquinho para vocês, tá ok, eu vou botar aqui um 18, tá bom Bom, beleza, olha só, aqui, beleza, pura Olha só que interessante, se eu vier aqui e botar aqui, a minha idade é 18, certo Vejam que eu não especifiquei aqui que tipo de dado que ele é, certo Não especifiquei que ele é um tipo número ou que ele é um tipo string, eu não especifiquei isso, tá ok Então, se eu botar isso daqui, se eu botar dessa maneira aqui, ele vai funcionar exatamente da mesma forma Olha aqui ó, minha idade é 18, certo, muito bem Olha só, vejo que ele conseguiu reconhecer, não importa qual é o tipo de informação Mas você pode, de repente, por uma necessidade específica do teu sistema Fazer com que esse valor passado seja um string, ou seja, eu quero que esse valor aqui informado Obitoriamente seja um string, certo, uma string, tá certo Então, como é que tu faz? Simplesmente, tu vem aqui e coloca um s, certo Esse s aqui vai indicar que ele receba, obitoriamente, um campo do tipo string, ok Então, vou botar aqui, vou botar aqui um comentário aqui embaixo, ó Indica que o parâmetro seja obrigatoriamente uma string, certo Então, olha só Se eu colocar 18 aqui comum, certo Se eu colocar 18 aqui comum, olha o que vai acontecer Vai dar uma exceção, aqui ó, vejo que caiu Uma exceção, o formato específico não é válido Olha o que foi que aconteceu, certo Então, a gente vai tratar esta nossa exceção aqui Deixa eu fechar isso daqui Deixa eu fechar isso daqui E vamos corrigir agora isso daqui Opa, 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 opa Deixa eu ver que não dá bastante meleca, né Então, ou seja, esse parâmetro tem que ser, obitoriamente, uma string Porque eu defini aqui que esse cara seja uma string Ah, mas eu quero que seja texto Aliás, eu quero, eu quero, obitoriamente, que seja número Certo? Ctrl C Da mesma forma, pessoal Da mesma forma, se tu quer que seja um número inteiro, nesse caso aqui Tu vai colocar o D Então, a minha idade é D Se tu passar agora isso aqui do jeito que está Agora também vai dar erro Ou seja, agora tem que ser um número inteiro Tá certo? Então, dessa forma eu estou formatando Aqui com o format Esse parâmetro Eu coloquei o S aqui Obitoriamente Ele exige que seja uma string Esse parâmetro Se você colocar o D aqui Obitoriamente Ele exige que seja um inteiro Isso daqui Obitoriamente um inteiro Certo? Então agora, se você rodar isso daqui Ele vai funcionar aqui Belezinha Olha aqui, ó Idade 18, idade 18 Tá ok? Pessoal, são coisinhas simples Formatando Até já vou complementar É... E inteiro Já que eu fiz num só aqui Estou colocando o D aqui Obitoriamente Tem que ser um inteiro Se você colocar um S aqui Obitoriamente Vai ser uma string Tá certo? E se você... Deixa eu... Eu já vou aproveitar aqui, pessoal E já vou mostrar, então Mais alguma coisa Tá ok? Se tu colocar, por exemplo, aqui, ó Um F Por exemplo, o parâmetro aqui Mas colocar um F Certo? Isso aqui indica Que o parâmetro Parâmetro Veja o que está errado aqui Seja, originalmente, um decimal Ou seja, isso aqui é para formatar números decimais Ou seja, ele espera que sejam números decimais E já que eu estou aqui E já que eu estou aqui Já vou mostrar aqui Também mais um aqui Certo? Tem mais um aqui que é o... Opa! O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Ctrl C Ctrl V Aí tenho também aqui Deixa eu lembrar aqui Como é que é o outro Era T Vou ter que recorrer os meus livros de novo É o N Um decimal variável Então, pessoal Se tu botar D Ele exige que seja inteiro Se tu colocar um F Ele exige que seja um decimal E N é um decimal variável Tá ok? E aqui para o número inteiro, pessoal Tu também pode, além disso Além disso aqui Tu ainda pode especificar, por exemplo, aqui Um tamanho para ele Tá ok? Vamos supor que tu botou 0 aqui Vírgula 10 Certo? Então, vou botar 30 aqui para vocês conseguirem identificar bem E S Nesse caso aqui Ele... O que ele iria indicar? Aqui tem que ser um texto Só que com o tamanho de 30 Ah... String Ah... E ele... O que ele vai fazer? Ele acrescenta brancos à direita Por exemplo, para... Se eu coloquei 30 Deixa eu botar E acrescenta Brancos Nesse caso aqui Então, por exemplo, olha só Se tu viesse aqui Botasse aqui Esse S E botasse o 30 30 aqui Ah... Pera aí Vírgula... 30 Dois pontos S Olha só Se tu fizer isso aqui Olha só o que vai acontecer Olha só Veja que ele pegou 30 bytes Certo? E acrescentou aqui à direita Então, veja que são tudo detalhezinhos aí Que existem Né? Se tu vai usar ou não vai usar Você vai ter que analisar aí O que fica interessante para ti Mas, de qualquer forma O meu objetivo foi então mostrar aqui um pouquinho De formatação O String Format Então, formatar esses parâmetros Para ele aceitar Somente texto Somente inteiro Somente decimal E etc Tá bom? Um abraço Até mais E sempre lembrando, pessoal Que isso aqui é A minha ideia É dar uma pincelada aqui Apenas para vocês E vocês querem dominar Aprender mais Isso aqui Vamos lá Fuçam Né? Deem uma estudada Que tem muita coisa aí Né? Muita coisa Talvez você não vai utilizar Mas, para aprendizado Vale a pena Valeu? Um abraço Tchau